Salve, salve galera! Beleza? Bom pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo respondendo uma escrita, tá? Ela perguntou pra gente como que se deve pegar no volante da maneira correta, tá? Então, vou dar umas dicas de como você pegar na maneira correta, como você manusear e como você ficar numa posição que você não vai cansar com o seu braço, tá bom? Bom, antes disso, já deixa o like e se não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Bom, vamos lá! Primeira coisa pessoal, você deve ajustar, se o seu carro tiver ajuste de altura e profundidade, você deve ajustar ele de modo que você fique com o seu braço flexível, tá? Ele não deve ficar totalmente esticado, tá? Olha só, no braço, ele tá flexível, então você deve ficar mais ou menos nessa posição. É muito comum, às vezes, as pessoas aí, principalmente em iniciante, em experiente, ajustar e ficar com o braço assim, ó, tá vendo? Então, isso aqui não é legal, com o passar do tempo, você acaba cansando o seu braço, tá? Olha só como que você pega e fica mais estressado com o braço, tá? Então, essa posição é errada. Posição correta, ajuste, tá? O seu volante, altura ou profundidade. Ou, se não tiver altura e profundidade de ajuste, procure ajustar ele, a distância, pra você ficar com ele sempre um pouco flexível, tá bom? Isso aqui é muito importante. E se caso você precisar de uma manobra, alguma coisa, você tem espaço pra conseguir fazer movimentação, algo assim, beleza? E como você deve pegar o volante? O recomendado, pessoal, é sempre você colocar o polegar direito aqui, tá? E segurar firmemente, tá? Então, esteja sempre com o polegar encaixado, tá? E mais ou menos com essa posição. Sempre com o dedo grande, tá? Pegando o segundo dedinho, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Tá? Isso aí é uma posição recomendada. E como que deve ficar as duas mãos? Preferência as duas mãos sempre no volante, tá? É claro que tem pessoas que tem um carro manual, fica trocando um marcha e tudo mais. Mas trocou, fez o que tinha que fazer, volta, esteja com sempre as duas mãos no volante. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que gosta de dirigir segurando em cima ou pegando embaixo no volante e tal. Isso não é interessante. É até perigoso, tá? Principalmente pessoas que ficam com uma mão só. Pessoas que vão viajar, pegam uma estrada e ficam só assim, ó. Tem gente que fica só assim com as pontinhas do dedo também. Muito perigoso. Por quê? Se você pega um buraco ou alguma coisa, você pode ter a sua direção desviada para um canto. E se você não estiver segurando direito, ela pode desvirar para algum lado, alguma coisa. E você perdeu o controle do carro, tá, pessoal? Então, sempre importante, segure sempre firmemente o volante, tá? Preferência sempre com as duas mãos. Uma mão aqui e a outra mão onde você preferir, tá? Preferência aqui na outra lateral. Outra coisa, quando você for manobrar o veículo, lembre sempre de colocar uma mão para o lado de dentro do volante, tá? E a outra mão você vai passar para o lado de fora, tá? Como eu estou segurando o celular, fica meio difícil de mostrar. Mas seria uma mão aqui e a outra mão seria aqui, tá bom? Então, isso seria o modo correto de você manobrar. Vai virar para a direita, uma mão virando para o lado de dentro e a outra mão para o lado de fora, tá? Esse aí é sempre o modo correto de você estar manobrando o carro, beleza? Bom, pessoal, essa foi de uma escrita nossa. Para muita gente é um vídeo muito simples, até meio bobo, mas tem gente que não sabe. Então, a gente está aqui para isso. Não importa se você tem uma pergunta boba ou o que for, a gente está aqui para tentar ajudar o máximo possível, beleza? Eu espero ter sido claro. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, coloca nos comentários. Se você tem sugestões para mais vídeos também, coloca para a gente. Eu vou procurar fazer o meu melhor possível para responder, tá bom? Responder ou fazer vídeos mostrando que é o melhor, tá bom? Obrigado a todo mundo. Deixa o like, se inscreve. Tem a opção do seja membro aí. Você pode virar um ajudante do canal, tá? Seja membro e o valeu. E se estiver passando por problemas difíceis na sua vida de depressão, tem a nossa amiga Pedrina. Ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre a cura da depressão. Super recomendo. Dá uma conferida aí. Está na descrição. E se estiver precisando de alguém que te ajuda com edição de vídeos e capas, tem a nossa amiga Rosimelo, que trabalha com isso, beleza? O contato dela também está na descrição. Só clicar, vai ser mandado diretamente para o celular dela, conversa, veja o que você precisa, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou!